Sei! Há! Sei! Há! Sei! Há! Sei! Tu ia ficar, sei! Há! Sei! Há! Sei! Há! Có coujou, óó coujou... Sei! Há! Sei! Há! Sei! Há! Sei! Eu ia ficar, sei, ha, sei, ha, sei, ha O colchão, o colchão Sei, ha, sei, ha, sei, ha, sei, ha, sei Sei, ha, sei, ha, sei, ha, o colchão, o colchão Sei, ha, sei, ha, sei, ha, sei, ha, sei Eu ia ficar, sei, ha, sei, ha, sei, ha, o colchão, o colchão Seio, ra, seio, ra, seio, ra Seio, ra, 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 seio, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho